E confesso que faz tempo que não tem aqui em casa também. Faxinona. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal. E hoje, gente, é um vídeo que faz tempo que não tem aqui no canal. E confesso que faz tempo que não tem aqui em casa também. Que é o quê, gente? Uma faxinona. Eu preciso faxinar a casa. Então, eu peguei hoje, que é quinta-feira. E eu espero, em nome de Jesus, terminar essa faxina hoje ainda. Se não, eu ainda tenho sexta. Então, qual é o meu objetivo, gente? Limpar essa casa. Eu tenho que lavar os dois banheiros. Tirar todas as toalhas. Dar uma geral no banheiro mesmo. Colocar pra lavar. Só que o tempo, gente, tô olhando aqui. Não tá me ajudando muito, ó. Tá vendo? Um dia meio... Sabe? Então, eu preciso fazer isso. Preciso limpar o quarto da Nathanael. Preciso limpar a sala. Dar um trato ali, né? Porque eu tirei a decoração de Natal, né? Como vocês viram aí no último vídeo. Então, agora eu preciso dar uma geral ali. E vir pra cozinha, gente. Limpar. Então, vamos ver se a gente vai conseguir terminar tudo isso hoje. Se não... Ai, não sei. São duas e meia da tarde. Geralmente, eu limpo tudo. Quando estou sozinha, em quatro horas. Mas hoje, né? Com esse menino aqui, ó. Vou mostrar. Filho. Filho. Fala. Oi, galera. Eu vou ajudar minha mãe hoje na faxina. É, gente. Então, com ele, eu não sei muito bem como vai ser. Eu vou deixar ele aqui na sala. Deixar ele entertido aí com a TV o máximo que eu puder. E orar pra que ele me ajude, né? A ficar bonzinho pra que eu possa limpar essa casa, gente. Então, é isso. Vamos começar essa faxina. Gente, eu sempre gosto de ir separando, né? Os produtos antes. E eu preciso descer com lixo também. Eu deixei aberto aqui pra arejar. Vou pegar aqui. Vassoura, rodo. Meu mope velho, coitado. Aspirador, aspirador na canela, eu detesto. Ai, ai. Aspirador. Aspirador. Gente, olha, isso daqui eu coloquei a candida no borrifador, que eu acho mais fácil de usar. Eu só vou ter que trocar de roupa, porque essa daqui, gente, se manchar, eu vou ficar bem brava. Bom, acho que é isso. Vou levar detergente, vinho, removedor para passar nos vidros, candida e o produtinho que a minha sogra deu. Eu acho que o desinfetante tem lá... Ah, tá. Preciso de um cheirinho para colocar na privada. Cadê meu cheirinho? Gente, faz tanto tempo que eu não lipo, nem sei onde está. Ah, é. Preciso disso. Cheirinhos. Eu acho que eu vou colocar a luva. Porque senão fica com a mão toda zoada e não sei o motivo, sabe? Bom, já vou levar os tapetes para colocar no banheiro. E é isso. Bora, faxinar. 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 Gente, eu gosto de sempre começar aspirando para tirar todos os cabelos. Do lugar que eu vou começar a limpar. Esses pincéis tinha limpado já, já tinha lavado. Vou tirar toda a roupa que está aqui, né? Toalha, né? Vou passar um pano. E vou lavar, gente. Tem que tirar os itens. Eu não sei se eu vou tirar hoje esse negócio. Porque o Natan está aqui, né? Imagina a festa que ele ia fazer. Então, eu vou tentar lavar com isso aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Gente, se vocês soubessem a zona que tá no meu quarto, tudo isso pra uma faxina, né? A Tanael sabe bem que fazer uma bagunça. Tô acabada. Gente, olha, o que eu gosto de usar é esse daqui, ó, pra colocar na privada. Minha mãe que me indicou e é baratinho, sabe? E dá super certo. Tchau, filho, olha. Que beleza, mas banheiro limpíssimo. Olha que beleza, gente. Quer paz maior do que essa? Primeira missão, check. Bora pra próxima. E Natan aqui, né, gente? Na missão também. Já levei a baguncinha e o Natan lá pra sala. E agora eu vou aproveitar, vou limpar aqui o quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venci, pelo menos meu banheiro e meu quarto, check. Olha o Natan embaixo do tripé. Vamos fechar aqui, filho. Gente, vocês viram a novidade? Desmontei. Era uma mesa, na verdade, era um berço cama. Aí a gente tirou essa parte da frente aqui da grade, tá ali, porque a gente não sabia se ele ia se adaptar. E ele super se adaptou com a cama e eu acho que a gente vai tirar o outro lado também pra ficar tipo uma cama mesmo. Só que esse negócio aqui, olha o tamanho disso. Gigante. Eu vou até ver com o meu marido. Ah, não dá. Eu pensei em encerrar, não sei, mas aí também vai estragar. Enfim, vai ficar assim até a gente comprar uma cama mesmo. Vai durar muito tempo esse berço cama, gente. Porque, né? Ficar gastando dinheiro com algo que a gente não precisa e que já tem, não faz sentido. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos para este banheiro. Isso. E, gente, eu já tinha... Eu coloquei e deixei ele de molho na candida. Porque estava bem tardidinho ali, sabe? Tudo bem que esse rejunte não tem muito o que fazer, né? Mas, nossa, já deu muita diferença. O outro eu tive que esfregar. Então, aqui vai ser mais fácil. Vamos para a parte 3. Já foi. Não, na verdade, esse é o quarto cômodo, gente. Já foi o meu banheiro, o meu quarto, o quarto do Natan, que para mim é o pior. Agora, esse banheiro vai ficar fácil. Só vai faltar a sala e a cozinha. Ah, graças a Deus. A gente vai terminar isso hoje em nome de Jesus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe Oi, filho Também terminou Você quer nanar? Não Quer minha mão? Quer minha mão? Vem cá no colinho da mamãe Vem cá Você quer a leonha? Não Oi, galera Gente, nem acredito que eu consegui Finalizei Como vocês podem perceber, né? Estou arrumada Já estamos no outro dia Eu realmente não consegui terminar toda a faxina ontem Estava muito cansada Fora que meu celular acabou a memória E tipo, eu falei Ai, foi ótimo Porque era quase nove horas da noite E eu ainda ia limpar toda essa parte da cozinha Imagina E a cozinha, apesar de ser fácil Não ter nada assim no chão e tal Mas dá um trabalhinho, né? Puxar a água e tal Enfim, puxar a geladeira e o fogão Ai, mas venci Natan, graças a Deus, me ajudou Ele foi muito bonzinho, né? Vocês viram aí E é isso, gente Primeira faxina do ano Concluída com sucesso Eu nem acredito, gente Olha Essa casa estava precisando Precisando de verdade E agora Minha meta é a cada 15 dias Faxinar Não sei Estou até pensando em contratar uma pessoa Para vir uma vez por mês Assim Para fazer o pesadão, sabe? E o manter Porque agora trabalhando Vai ficar um pouco mais complicado Mas enfim, gente Isso daí é cena Para o próximo capítulo São cenas para o próximo capítulo Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar Limpando a casa A casa está um brinco E agora Bora curtir o dia com o filhão, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E ah Se você ainda não é inscrito Já se inscreve nesse canal, gente Aqui a gente fala bastante Sobre rotina Dona de casa Faxina Compras E Comenta para mim Já fez sua faxinona aí A primeira do ano Espero que sim Porque aqui, gente Estava precisando E é isso, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau